E aí pessoal, o que é a página do nosso Senhor? Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês, olha só o material que nós aqui do canal adquirimos, é isto mesmo, o mais novo lançamento da editora BV Books, a bíblia de estudo King James 1611, estudo Roma, olha, esta bíblia é simplesmente fantástica, ela vem numa caixa, olha só, uma caixa muito bem feita, nós vamos aqui fazer uma breve apresentação. Assim como nós fizemos com a bíblia de estudo NVT, vamos fazer também com a bíblia King James de estudo, olha só. Olha só, eu comprei no Mercado Livre, paguei 119, esta bíblia, o vendedor Marcelo ali cá, vou fazer um jabazinho para ele aí porque eu fui muito bem atendido lá, se alguém se interessar em comprar eu não estou ganhando nada para poder fazer essa divulgação dele não, mas ele tem se esforçado em fazer preços bons em materiais de estudo. Olha só, eu tinha pedido na cor azul, aí infelizmente veio na cor preta, o único porém aí da compra, mas a cor preta também é muito bonita, olha só, bordas douradas, material da capa é um material, é um PU, olha só, material muito bom, eu vou estar encapando esta bíblia assim como eu faço com todas as bíblias. Olha só, aqui nós temos aquela proteção na capa, algumas folhas vazias e aqui nós já entramos aqui nas folhas, olha só, temos aqui uma parte dedicatória, temos aqui algumas outras coisas, olha só, umas folhas de anotações, bíblia de estudo King James, olha o material da página, é um material muito bom, é uma bíblia muito bem feita, né? Então assim, para vocês que querem um material diferente, um material bem feito, com muitos estudos interessantes, estudos bem aprofundados, olha só, as páginas ainda estão grudando aqui, olha só. Vou abrir aqui no texto bíblico, olha só, abri aqui no livro de Ruth, aleatoriamente, olha só que bíblia interessante, várias notas de rodapé, estudos do hebraico, do grego também, palavras hebraicas, palavras gregas, né? O significado das palavras, olha só, todos os livros têm introduções e o papel não é aquele papel, não é um papel revista, é um papel muito bom, eu não sei dizer qual papel que é. Olha só, introdução bem completa, tá? Introduções ilustradas, olha só. Então assim, é uma bíblia muito boa. Eu vou abrir aqui numa página que eu vi ontem, eu estive recebendo essa bíblia ontem. Finalzinho de Deuteronômio. Tem uma fotografia aqui muito interessante, que eu gostaria de mostrar para vocês. Lá no capítulo, aqui é a última página, olha só. Temos aqui Deuteronômio 34, aí temos aqui a visão, uma foto, uma visão, uma vista panorâmica do alto do Monte Nebo, voltado para o Mar Morto. Deste ponto, Moisés contemplou a Terra Prometida, olha só. Aqui eles colocaram uma imagem, é lógico, não é apenas uma suposição, né? Mas nós imaginamos que esta foi a visão de Moisés quando ele avistou a Terra Prometida e quando ele morreu. Então, é uma bíblia ilustrada, é uma bíblia com muito conteúdo, muitas notas de rodapé, notas de estudo, né? Presentes aqui no rodapé da bíblia. Olha só, ainda está novinha aqui, olha só. Imagens, ilustrações, mapas coloridos, olha só. Temos aqui o mapa Israel e Judá nos dias de Jeroboão e os dias. Mapas coloridos, tá? Então, em breve nós vamos fazer um review um pouco mais aprofundado, como vocês aqui do canal já estão acostumados, né? Um review com o maior número de informações. Vamos mostrar aí todos os recursos desta maravilhosa bíblia. Aqui nós já estamos no Novo Testamento. As palavras de Jesus estão em vermelho nesta bíblia, tá? Então, é uma bíblia com muito conteúdo, conteúdo excelente. E aqui o material de primeira, né? Vocês estão acostumados aí com bíblias apenas com duas cores, né? Vocês vão ver aqui bíblias, essa bíblia colorida, editada pela BV Books. Então, vocês que querem adquirir essa bíblia, Mercado Livre, o vendedor Marcelo, ele está vendendo, comprei na mão dele. Não estou recebendo nada para poder divulgar a loja Mercado Livre dele, mas vale a pena, né? Paguei R$119,00, na editora ela está saindo R$190,00 e ela vem nessa caixinha. Olha só, uma caixinha muito bem feita. A BV Books está de parabéns por este lançamento. Nós já estivemos apresentando aqui a bíblia de estudo NVT e agora a bíblia King James, fiel de estudo 1611, estudo Roma. Em breve, postaremos o review aqui no nosso canal, tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.